Jello Beats, holla at me! Meio complicada aí, mas nada que a gente não supera, porque eu acho que eu contando com vocês aí, a gente vai dar a volta por cima e a gente vai conseguir reerguer esse canal, galera. Eu tô aqui hoje com essa Hilux aqui, galera, ó. Essa Hilux aqui é feita pelo, se eu não me engano, o Mano Dub, mano. É o cara do Dub PC, ele que modelizou essa Hilux aqui todinha, ó. Ó a molecona como tá linda aí, véi. Rapaz, a bichona tá bonita, viu, cara? Bancão de couro aí, ó. Mas o que é que a gente vai fazer nesse vídeo, galera? Bem, a gente vai dar uma remasterizada nela aqui, galera. Vamos tacar um rodão nela aí, montar um sonzão aqui, colocar um fumê. Se der pra rebaixar mais um pouquinho, a gente vai rebaixar, galera. E vamos deixar ela naquele estilo lá que só a gente... Só quem curte carro rebaixado sabe, né, galera? Então, já marquei aqui no mapa, ó. Onde tem uma borracharia ali, uma loja lá. E a gente vai tá chegando lá pra tá equipando ela, galera. E depois botando um sonzão pra estralar aí, véi. Tô saindo aqui dessa residência aí, ó. A gente vai tá equipando ela e botando um sonzão pra tocar, viu, galera? Ó, a bichona tá bonita, viu? Então, já vamos partir. Pegar a viagem por aqui, galera. Ó a visão de dentro dela aqui, ó. Toda modeladinha aí, 100%, véi. Opa, tô batendo aqui já. Ave Maria, meu Deus. Vou dar uma puxada aqui, ó. Ó, ó, ó. Cê é doido, meu amigão. Eita, véi. Tá com tempo que eu joguei sem jeito. Ó, a bichona vira fácil demais, cara. Ó. Eu vou terminar virando essa Hilux aqui, cara. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, o trânsito hoje aqui tá pouco. Ó, olha. Se liga nessa... Nessa Fiat Toro aí, galera, ó. Cê tá doido, viu, amigão? Rapaz, a Fiat Toro aí tá porreta, viu, cara? Se vocês quiserem que eu traga a Fiat Toro aí, galera, é só comentar aí embaixo aí que eu peço aquele cara ali pra gravar um vídeo com ela, beleza? Então, galera, vamos deixar de enrolação. Vamos acelerar aqui, ver se a gente chega lá pra montar, fazer nosso equipamento, né? Rapaz, a Hilux não tá andando, viu? Eita, tô quase batendo aqui, gente. Ó, o cara aí... A moto tá invisível ali e depois ficou normal, cara. Relaxa, cara, é bug de um GTA. A GTA tem esses bugs mesmo, mas tranquilo, né? Tranquilo, cara, não dá nada não. Ó, a nave do ZT aqui lá em cima, velho. É um retrato aqui lá. Eita, segura, meu amigo, que a manobra aqui é difícil. A loja, galera, fica lá na favela, velho. Olha aí, ó. Mostrei a roda aí sem querer. Eita, rapaz. Mostrei a roda sem querer. Essa frase não pegou bem, cara. Como assim? Não entendi. Ó, tá chegando ali na favela, ó. A borracharia do cara lá fica na favela. E ele é quem manja, velho. Ele é quem manja lá de montar os carros, faz tudo ele lá, cara. Então, já vamos chegar lá nele, né? Bora, Hiluxzinha. Vai dar uma queda de 10 fps aqui, galera. Mas relaxa aí, porque pesa muito essa favela, cara. Favela feita pro Guial, se eu não me engano. É, a favela feita. Aqui, ó. A borracharia é essa daqui, ó. Borracharia do Tião. O seu buraco é a nossa alegria. Que conversa é essa, rapaz? Estacionar aqui. Será se ele tá por aqui? Deve tá aí dentro, né? Cadê ele? Deve tá por aqui dentro, galera. Tião! Tião! Retradorzinho. Eita, merda. Já atravesseu o negócio ali, igual um portal da outra galáxia ali, ó. Pirela aí. Aqui, ó. E aí, gente, faz tudo aqui por esse aplicativo aqui, velho. Primeiro, vamos colocar as rodas, né, galera? Colocar as rodas aqui, ó. Olha aí o rodão dela aí, ó. Essa roda já é original do modo, galera. Essa roda já é original do modo. Ficou massa, viu, cara? Eu vou deixar ela. O que eu vou botar mais aqui? Sai. O que é que tem que sai aqui? Não tem nada. Chassis também não tem nada aqui. Cara, o fumei. Vamos colocar o fumei. O mesmo aqui, ó. O fumei de escuro. E aqui tem que fechar os vidros, né? Ave Maria. Caramba, aqui agora. Tem algum erro? Tem não, tem algum erro? É suspensão, suspensão, galera. Vamos ver como é que fica a suspensão. É. Ave Maria. É, aqui fica pega no pneu, né, um pouquinho, ó. Aumentava deixar aí, velho. Vê aqui. Motor, motor, não carece. O primeiro de motor normal. Pé do teto é onde coloca o som, velho. Aí, ó. Você tá doido, viu, cara? Pega. Pega as lapadas. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Deixa eu abrir. Tem que, é... Olha aí, galera, ó. Dois Vulcana aí, de cara, logo, ó. Tem quatro médio aí da Hype. Hype? Hype? Que o nome é? Hype Power. Deve ser HP aí. Tem quatro cornetão aí, ó. Quatro Twists da Selenium. Será que se grita? Vamos já botar o bicho pra tocar aí, galera. Vamos já botar o bicho pra tocar aí. Olha aí como é que ficou a Helios aí, galera. Eu acho que... Não tem mais modificação, não, galera. Ela já tá no meu limite. Eu acho que já tá assim, cara, ó. Fumesão, rodão. Rebaixemos até o talo. Coloquemos esse som aqui, ó. Ficou pancada, galera. Já deixa o like aí, galera. Já deixa o like aí que essa bicha aqui ficou pancada. Então, vamos ligar o som aqui. Vamos botar o som pra estragar. Pior que se ligar o som aqui, ó. Tem uma... Tem um... Um corda polícia bem aqui na frente, velho. Deixa eu ver bem aqui. Quer ver como tem um negócio da polícia bem aqui, ó. Eu não disse que tem um departamento de polícia aqui, ó. Não, não é aqui, não. É bem ali embaixo. Vem, tem um negócio da polícia aqui, cara. É por aqui, velho. Vamos subir a favela aqui, galera. Vamos ligar o som lá. Lá dentro da favela, velho. Lá os policiais não vêm passar com nós, não, velho. Então, vamos subir aqui. Ó, deixa o carro do carro ligado. Não tem nada, não. Tem nada, não. Vamos subir aqui. Na favela aqui. Se tiver algum... 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 É. Eixe, mano. Esqueci que eu rebaixei a bicha. Tô passando aqui no escuro aqui. É com fé, viu. É. É, Jesus amado. Ó, aí tem um... Barzinho aqui. Mas aqui foi o que é na descida. Será bom ligar ele aqui, galera? Acho que não. Vamos tentar. Vamos subir mais aqui. Pra nós ver se tem mais algum barzinho aqui por cima. Deixa eu estacionar ela aqui, ó. Ó. Vai pegar um pouco ali, mas não tem nada, não. Ei, como é que eu vou sair? Não liga o som, velho. Mas olha. Olha a cabeça do moleque. Vamos botar Marcinho Sessão pra atorar aqui, galera. Deixa eu estacionar. Vou pegar o mandela em busca de um pau de novo. Juntei o pau de novo. Separei de novo. Tô partindo. Vou pegar o mandela em busca de um pau de novo. Eu tô do mandela de copo alto. Do nada chegou só de gata falando na pau. Tá mais safada. Pau, pau, pau. Tô com a safada. Pau, pau, pau. Tá mais safada. Vai dar suíto pra dar brisante. Vou tomar na roupa, não. Ai. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aí, galera? A bichinha toca, meu amigo. A bichinha toca, cara. Minha amiga, esses médios aqui gritam, viu? Viu o gravo? Viu o gravo dos vulcanos aí? Deixa eu botar o somzão pra atorar aqui, galera. Eu sei que vocês querem ouvir a música, cara. Então, tá com pau. Nada de namorado, tá aí, mas eu sou. O baile da Colômbia em busca de um pau de novo. Nada de namorado. O baile da Colômbia em busca de um pau de novo. Não tem um balde, porra. Separei de novo, tô partindo por Mandela em busca de um pau de novo. Não tem um pau de novo, mas vai, não é bom. Separei de novo, tô partindo por Mandela em busca de um pau de novo. Eu tô do Mandela de copo alto. Do nada chegou só de gata falando na pau, pau, pau. Uma safada. Pau, pau, pau. Toma no parede. Pau, pau, pau. Toma safada. Pau, pau, pau. Toma safada. Pau, pau, pau. Toma Samuel. Pau, pau, pau. Toma safada. Pau, pau, pau. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. É o sonho, parede. Minha baixeza, papai. HD, caniflame. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa espécie de vídeo aqui, galera. Montemos um somzão aí na Hilux aí. Botemos um rodão, rebaixemos a bicha aí. Coloquemos um fumezão. E botemos um somzão pra tocar nesse bar aqui. Não tem ninguém, ó. Bar, bombardeio. Ave Maria. O nome da favela aqui já tá dizendo tudo, né? O nome do bar na favela. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que vocês me apoiem aí nesse nosso novo iniciativo que eu tô tendo aí com o canal, galera. Que é pra ver se levanta novamente esse canal aqui. Então, galera, agradeço muito a todo mundo aí que tá compartilhando os vídeos aí, deixando o like aí. É nóis, galera. E logo mais eu vou trazer mais alguns carros. Se vocês quiserem algum carro que eu traga, velho, que vocês querem muito, tipo um Celta, sei lá, um Fiat, um SW4, qualquer coisa, galera. Vocês comentam aí embaixo que eu vou tá trazendo, beleza, galera? Então, brigadão aí. Até. Tchau.